Ao invés de depositar mais 500 dólares. Ai, só o nome chegou a 7 e 6. É porque eu usei o cupom GODI, que me dá 40% de bônus. O cupom GODI também me dá direito a participar do sorteio mensal, que são 10 facas talon, como vocês já sabem. 10 facas talon, vale a pena participar. É só usar o cupom GODI no csgo.net e preencher o formulário. Cada dólar depositado é um ticket. 1 dólar, 1 ticket. 2 dólares, 2 tickets. 10 dólares, 10 tickets. 34 dólares, 34 tickets. Mano, eu não tô nem aí. Ah, gás, toma. Caralho, não deixou, velho. Não deixou. Falou que eu tenho que escolher um item real pra clicar, velho. Agora eu fiquei com puta medo de fazer qualquer coisa. Será que a gente ganha essa luva com 4%? É isso! É isso! É isso. Aí eu tô feliz pra caralho que eu ganhei, né? Mas eu tô triste também pelo fato de eles não terem deixado eu pegar a medusa, porque eu ia ganhar a medusa, velho. Tô feliz pra caralho. Ganhei. GODI pra caralho. Mas, porra, era a medusa, velho. Era a medusa. Guys, depositamos 500 e já tiramos 1.000. Tá safe pra caralho. Lindo, 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 lindo. O que eu vou fazer agora? Eu vou tentar pegar uma case hard, né, de agora. Olha como quem não quer nada. Uma AK case hard, né, ali. Com os mesmos 5%. É. Da segunda tentativa. Terceira. Opa, já chegou a luva. A luva veio minimal wear. Deixa eu aceitar ela aqui. Depositamos 500 dólares e já pegamos uma luva de 1.000. Mano, papo 10. Porra, a gente já tá no lucro, guys. A gente já dobrou. Tipo, abre uma margenzinha pra loucura acontecer, entendeu? Mano, eu já tô no lucro. Ah, toma, né? Ah, não deu, guys. Não deu. Tá bom, porra. Foi, valeu a tentativa. Eu fui longe pra caralho. Tá bom, tá bom, mano. Se valeu a tentativa, a gente fez 500 virar 1.000. Já tava, tipo, abriu a margem, né? Pra gente tentar a Dragon Lore. Aí, guys, chegou aqui a luva. Um novo item no inventário. Toma, ele. Oh, caralho. Que luvinha topster. É louco. Deixa eu equipar ela. Vamos ver ela lá dentro do jogo junto com a Emerald. Guys, se liga nesse kit. A luvinha nova com a Emerald. Fala pra mim que não tá louco. De 0 a 10. Qual a nota para o kit? Qual a nota para o kit dessa faca junto com a nova luva? Tá maluco? Aí ainda puxa aqui a cada maconha, ó. Pra combinar mais ainda. Olha esse kit. A cada maconha, Emerald e luvinha. Tá maluco? Tem que respeitar o kitzão novo do Saulinho. Então, meus lindos, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta o like. Se inscreve no canal. Eu vou indo nessa. Usa o cupom GODIONOSFESTGO.net. E fui! Eita, um tapa no microfone. Tchau! Eita, um tapa no microfone.